Fala galera, fala Tube Maníacos, beleza galera? É o seguinte, eu já falei sobre esse programa, mas a pedido do meu amigo o Drift Show Vou dar uma comentada rápida aqui do AVGPC TANAP Um programa realmente, ele dá essa tonada no PC com certeza Tem outros programas que fazem isso também Só que esse é o que eu gosto mais Por isso que eu resolvi responder e comentar a pedido do meu amigo lá Porque esse programa foi o primeiro que eu conheci desse gênero E o tanto que ele está instalado na minha máquina, eu uso ele no dia a dia Aqui está dizendo que a última análise tem mais de 7 dias atrás, vamos analisar agora Fazer ao vivo aqui, quem sabe faz ao vivo Já diria o meu amigo Fausto Silva Então vamos lá galera, ele está aqui fazendo uma análise Ele verifica todo o registro, ele verifica arquivo, ele verifica bastante coisas No computador não dá para falar uma por uma Até porque esse vídeo é só um comentário A pedido do meu amigo lá, Drift Show Um grande abraço para você Vamos lá ver o que ele acha na minha máquina Apesar do que Apesar do que Agora há pouco eu fiz uma checagem com Advanced System Care Porque eu estava fazendo a videoaula e logo depois eu fiz Quando eu terminei a videoaula eu fiz um reparo aqui na minha máquina Mas vamos ver o que o AVGPC vai achar Acontece as vezes de um programa achar uma coisa, outro achar outra Nenhum programa é perfeito, tá pessoal? Não pensem vocês que você vai ter um programa que vai resolver todos os seus problemas É sempre bom você ter a mente aberta e estar testando E avaliando outros programas também, né? Vamos ver o que ele vai achar aqui Já está terminando DLL Ele varre todos os seus HDs, tá? Só comentando aqui rapidamente Ele não varre só o C não, tá vendo? Ele varreu todos os meus outros HDs também Só que eu não quero mexer Porque às vezes ele pode apagar alguma coisa Se tiver algum arquivo duplicado Propositalmente Então vamos lá Ele achou 44 problemas Vamos lá fazer um reparo O que eu mais acho bacana nesse programa, gente É o conselheiro do sistema O conselheiro do sistema Ele te diz o que você pode fazer Para melhorar a sua máquina Vamos lá, ele está aqui Está dando uma analisada rapidinho Aqui, desativar compartilhamento administrativo Ó, tem bastante coisa aqui Que eu posso fazer Só que eu vou mostrar para vocês Uma coisa que eu mais acho interessante nesse programa Ó, é otimizar a conexão na internet Aqui, ó Então vou botar aqui a minha velocidade Rápida Mais de 5 MB Ele vai analisar Ele vai analisar a minha conexão Vai ver o que ele pode fazer para poder Otimizar isso Ó, os parâmetros TCP e IP Está fazendo uma análise Minha internet é de 10 MB Vamos ver o que ele acha O que ele O que ele vai dizer aqui para mim Vamos lá Está terminando Prox, DNS Ó, tem bastante coisa aqui Que ele pode mudar, ó Está vendo? Frequência TCP do Windows Eu não vou entrar em termos técnicos Gente, mas está vendo aqui, ó Ele realmente achou bastante coisa Que ele pode fazer por mim aqui, ó Então vamos lá Eu venho aqui em otimizar Ele vai otimizar esses parâmetros Que ele acha que Que pode Esses valores que podem ser mudados E realmente existe uma grande Diferença depois Ele pede para reiniciar a máquina Eu não vou reiniciar Vou reiniciar depois da videoaula É claro Tá, gente? Então Isso aqui É claro que cabe Ninguém faz nada sem ler Tá, gente? Pelo amor de Deus Cabe vocês virem aqui Ler o que ele está te propondo Se você achar pertinente Faça Se você achar que não é Não faça Tá, pessoal? Aqui outras coisas aqui O uso dos recursos Ele te dá uma mapeada aqui na máquina O que está sendo usado O que não está As ferramentas avançadas Se eu não me engano Eu já falei sobre essas ferramentas avançadas Não vou abordar agora Também muito bom E está aí Um comentário rápido aqui Sobre o AVGPC Turnup Quem não tem Pode procurar lá Como o Torrent Que vai achar Procura da maneira que você achar melhor O programa Um grande abraço Galera Não se esquecendo, tá, gente? Se inscrevam aí no meu canal Deem essa força Porque o meu outro canal Que eu tinha Foi desativado a monetização lá Por critérios do Google mesmo Acho que clicaram demais lá Nos meus vídeos Não sei o que aconteceu Até hoje não consegui saber Mas não importa Agora a gente já está com esse outro canal aí Que é o Aula no Tubo Espero que vocês deem uma força lá Inscrevam-se Comentem Que com certeza Dentro do possível Eu vou atender A todas as respostas Vou atender aqui As solicitações Então tá, galera Valeu Um grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau